Na minha vida, na minha trajetória, eu sinto, falei de amor, amor é necessário, eu acredito que amor é a chave e a cama pra qualquer tipo de coisa Eu disse que agora, eu também vou falar de amor com vocês, e vocês também podem cantar comigo, por favor Como essa noite finará, e o sol então brilhará, estou pensando em você, onde estará o meu amor? Será que velha como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim, onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde choveu, onde está você? E só buscar a letra de amor, sós, só a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai me atrover, onde estará o meu amor? Prazer! 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 Obrigado. Obrigado.